Oi, crianças! Vamos para a nossa última atividade dessa semana. Hoje, sexta-feira, dia 28, do 8 de 2020. Nós não vamos fazer o livro da Escola da Inteligência porque terminou, tá? Nós vamos começar o outro livro em setembro, tá? Hoje nós vamos fazer o projeto do Folclore. Nós vamos lá na página 11, tá? Vamos colocar a nossa data, dia 28, do 8 de 2020. O que é o que é? No nosso Folclore também tem o que é o que é, tem trava-línguas, tem as lendas, tem as parlendas, cantigas de roda, brincadeiras. Lembra que a Tia Kelly falou que tem um monte de coisa? Hoje nós vamos ver o que é o que é, tá? Então, a Tia Kelly vai ler, ó. Com Mê, é muito doce. Com Gê, é muito frio. Com Pê, está sem roupa. Com Ká, não dá um pio. Então, nós vamos escrever a resposta aqui de cada linha, tá? O que é o que é? Com Mê, é muito doce. Quem sabe? Melado. Ó, vamos escrever a resposta. Melado. Olha lá, Mê, o M e o E, lado. É muito doce, tá? Com Gê, é muito frio. Gê, lado. Quando tá gelado, é muito frio. Gê, lado. Gê, o Gê e o E, lado. Com Pê, está sem roupa. Quando a gente está sem roupa, nós ficamos pelado. Muito bem. O Pê e o E, pelado. E com Ká, não dá um pio. Quando a gente não fala, a gente fica calado. Então, olha lá. Todas as palavras terminam com LADO. Melado. Gelado. Pelado. E calado. Muito bem. Escrevemos. Se vocês quiserem escrever as sílabas da cor da Tia Kelly, pode escrever. Se não, pode escrever tudo de lápis e grafite, tá? Próxima página. Página 12. Outro que é o que é, tá? Vamos escrever a nossa data. O que é o que é? Trabalha quando ocupado. E quando está de bobeira. Esse aparelho numerado é a paixão da fofoqueira. E aí, crianças? Trabalha quando ocupado e quando está de bobeira. Quando está sem fazer nada, ele também está trabalhando. É um aparelho numerado, tem números. E é a paixão da fofoqueira. E é a paixão da fofoqueira. Também está trabalhando. Ele não está ligado? Está trabalhando. É um aparelho numerado. Tem números para a gente discar. E é a paixão da fofoqueira. Quando a gente quer avisar algo, quer falar algo que aconteceu, olha lá, vamos ligar lá para o amigo. Fulano, você viu o que aconteceu? Ô, fulano, você vai lá no clube? Ô, fulano, não é assim? Que a gente sempre liga para conversar com o amigo, falar algo que aconteceu ou para combinar alguma coisa. Tá? Agora, vocês vão escrever aí telefone na linha da resposta. E aqui tem o espaço. Vocês vão desenhar um telefone. Tá? Eu desenhei, olha lá, desenhei um telefone. Coloquei aqui, olha, o telefone é antigo, mas eu desenhei. Agora, tem aqui escrito, olha, listando. Nós vamos listar palavras que começam com a letrinha T, que é a letrinha inicial do telefone. Tá? Então, a primeira, nós vamos listar com TÁ. O T e o A. TÁ, TÚ. Tá? Vocês vão escrever TÁ, TÚ. Depois, com o T e o E, vocês têm, e é usado para recortar. É uma TESOURA. O T e o E, ó, TESOURA. Agora, com o TÍ. É um animal que ele é caramelo ou laranja com listras pretas, bem feroz. TÍGRE. TÍ, o T e o I, grê. O G, o R e o E. TÍGRE. Agora, com TÔ. É uma fruta ou um legume, né? É mais conhecido como... É usado como uma fruta, né? Mas a gente usa ele em salada. Ele é vermelhinho. TÓ, MÁ, TÉ. TÓ, MÁ, TÉ. E agora? Hum, com TÚ. Vive lá no oceano, no mar. Tem uma barbatana bem grandona, uns dentes bem afiados. É bem grandão. TÚBARÃO. TÚBARÃO. Muito bem. TÚBARÃO. Então, nós listamos TATU, TESOURA, TIGRE, TOMATE e TUBARÃO. JOIA! Terminamos nossa atividade de hoje. Dois o que é, o que é, nós fizemos. Agora, vocês vão colorir a margem, tá bom? Com giz de cera e... Um beijo, bom fim de semana e fiquem com Deus, crianças. Mandem a foto pra Tia Kelly, estou aguardando. Tchau. Tchau. Tchau.